Nossa, como esse menino dorme, meu Deus do céu Já Caraca O que? Já O que? Já Acorda O que tu quer, cara? Acorda Mas eu to... tá bom ficar deitado aqui Acorda, a gente tem que ir lá no reino Na verdade conhecer um rei Sério? Sim Ah, tá tão bom esse soninho Não, sai daí, eu vou te dar um casco Ai, não me bate Vem Ai, fica Vamo, vamo, vamo Calma, calma Eu vou fazer um xixi Vai lá, vai Tá O que? Tu quer ver fazer um xixi? Tu quer ver meu pipi? Não, então Eu vou lá preparar comida pra gente, tá? Tá Ah, esse cara é chato, cara, meu Deus do céu Caraca, eu vou fazer um xixi gostoso aqui Ai ai, mas bom, né? Hum, tá Onde que puxa a descarga aqui? Eita, a descarga tá entalada Enfim Já vem Deixa eu lavar... Calma, tô lavando a mão, tá suja Deixa eu lavar a mão aqui E tá, beleza, vai secar E agora é um novo dia E eu estou na caca Acabei de lembrar que o papai sumiu Ah, meu Deus, tá Enfim, vamo nessa Oi, Pedro Oi Ó, tem frutas Bolacha e leite E... Você... Você não botou fruta na mesa É isso aqui Vem, ó Nossa Não gosto de fruta Por quê? Porque eu não gosto, é ruim Isso aqui só te engorda Engorda não, eu sou pequenininho Que já é bem... Para de me chamar de cabeçudo Senta e come, por favor Vou comer Hum... Quero Pega aí Eba, deixa eu ver Só um Opa, obrigado Eba, vou guardar pra mim Demais tarde eu como mais Tá, deixa eu tomar esse leite Fique bem forte Porque hoje a gente vai caminhar muito Sério? Ai, meu pé Não Tá doendo, tá doendo meu pé Não vou poder mais Ai, ai Meu pezinho Não, e hoje quem vai guiar a gente é você Por que eu? Ih, tá chovendo Porque é o começo do seu treinamento Ixi, mas tá chovendo a gente, não pode sair mais Eu não vou sair na chuva Aqui a chuva passa, aqui a chuva passa Passa rápido A chuva passa rápido? Mas não tá passando É, não vou sair daqui quando estiver chovendo Para com isso, já parou Eita, parou Tá, mas... O que que tu tinha dito mesmo? Que você vai ter que guiar a gente hoje Como assim, cara? Pega esse mapa Tá, o que que tem esse mapa? Você vai levar a gente até o reino Tá de brinqueira O castelo que tu tá falando? Tá, mas onde fica o castelo? Você vai olhar pelo mapa? Sério? Tá, isso é o que? Uma missão pra mim? É, é o seu primeiro treinamento De treinamento Na verdade eu tô com preguiça de olhar o mapa Então você vai olhar pra mim Dafi, eu acho que tu não sabe olhar o mapa Ô, tu não me bate, sério Não bate mesmo Nossa Não tô gostando disso Tá, vai guiando a gente, vai Vamos ver se você é o... Tá, vamos ver aqui É o... príncipe Eu sou... Eu sou o príncipe do melhor... O melhor reino do mundo Ah, não, pera O que nem existe mais? Mas vamos Nossa, tu zoou Tu não fez isso Desculpa Vamos Isso Se tu aparecer uma vez lá Eu vou mandar eles te enforcar e te matar Ah, sim Quem tá te protegendo aqui sou eu, né? E daí não importa lá Não foi tu que falou Aqui eu não mando Mas lá eu mando Aqui você é um mero de um... De um plebeu Na verdade, não Tu vai ver quando eu conhecer o rei Ah, vai Vou conhecer o rei Odeia... Nossa, como é que tu não consegue olhar um mapa desse, cara? Tem muito cego, na moral Eu tenho um problema de visão Eu sou míope Cego Sério? E aí, quantos anos você tem? Caraca Eu? Tenho nove anos Nossa Oxe Nove anos nessa cabeça Mas olha a minha cabeça de novo Babaca Você não consegue nem bater em mim Tá bom, tá bom Tá, é aqui Sobe Acertei Eita, peraí Ai, pera... É sério, não me bate, ô Caraca, que chato que tu é Sobe, vai Peraí Não consegue subir escada Eu sei, eu tenho que ir Calma Você é muito leão, sério Vem, Jean Vem rápido O rei tá esperando Falou Aqui você não é nada Aqui você é um mero de um... De um cara normal Vem rápido Cadê? Achou Achou Tá, vamos logo Para de bater, cara Vamos Para de bater em mim, ô Eu vou falar pro rei, tu vai ver Fala O rei vai te espancar O rei gosta de mim Deixa eu... Deixa eu ir na frente, tá bom? Vai Tá bom, Pedro Eu vou falar com eles na frente, tá? Então vai, vai, vai Vai na frente Tá bom, tá bom Deixa eu ver o negócio É estranho que esse mapa não mostra as coisas direito Estranho Tá bom, Pedro Tá preparado? Vamos falar com o rei Então vem, vem, vem Vem Tá bom, calma, ô Calma Oi, guardas É... Podemos passar? Vocês querem o que com o rei? Ahn... O que a gente quer com o rei, Pedro? Fala que a gente quer conversar Trocar mais ideias A gente quer conversar com o rei É... Eu preciso muito conversar com ele É muito importante Uma criança como você? Ah, vai lá Ele não tá aqui mesmo Ahn... Ahn... Como assim, tipo... Tá... Eles deixaram a gente passar, Pedro Ahn... Licença, obrigado Ai, caraca Eu perdi ele, cara E agora? O que que eu faço? Nossa, eu perdi o príncipe Ai, droga Ahn... Pedro, esse é o cara que me salvou lá Princesa, princesa Oi É ele, é ele É ele, princesa Ahn... O príncipe Então é ele Caraca... Ela é muito cabeçudinha Meu Deus, três cabeçudos Eu vou embora daqui Os cabeçudos vão dominar o mundo, Pedro Eu vou embora O cara é um cabeçudo um pouco gigante O outro é um anão cabeçudo Você é muito cabeçudo E a outra tem uma cabeça de um coelho Mas tudo bem Fiquem quietos Opa, desculpa Mas o que que tu... O que que ela tá fazendo aqui? Cadê seu pai, menina? Ah... É... Meus pais, eles saíram pra uma viagem Por quê? O que vocês queriam com ele? A gente queria falar o que aconteceu com o reino do Jean Mas o que que ela é, Pedro? O que que você é? Eu estou no comando agora Pode falar pra mim Quantos anos finalmente você tem? Hã... Nove Hã... 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 Cabeçada... Hã... Roupa nem serve nela Hã... Fiquem quietos Parem de me zoar Não dou a peça Ela só não é pior Ela só não é pior Ela só não é pior que o... Ela só não é pior que o Bruno Por que você tá me zoando? Olha o tamanho da sua cabeça Mas é que esse teu gorro duplica Ou tu bateu na pessoa Que tá em cima do trono Tu pode morrer, tu tá ligado? É, você pode morrer, sabia? Que vai matar? Então, posso chamar os guardas agora? Chama, chama Ah, depois Tá bom Tá, agora começando sério Vamos começar sério Tu me perdeu lá naquelas pessoas O seu cego, vou comprar gado Olha a minha cabeça Como é que tu me perde com essa cabeça Eu consegui te achar Deixa eu falar aqui com o responsável Então, você é responsável, né? Isso Mas qual é o teu nome, menina? Coelha Coelha? Coelha Tenho cabeçuda Parei, tô brincando Tá, eu sou o Jean E eu sou de um reino Eu sou de um outro reino Reino do Sul Não sei se tu conhece Bom, é... Se teus pais realmente saíram Não tem nem uma pessoa mais velha pra conversar Não Tu é responsável? E você tem Eu tenho nove anos E oito meses Então por que você tá falando de mim? Mas eu sou... Tu não tem nove anos Então eu sou oito meses mais velho que tu Hum Tá Eu sou um príncipe de um lugar muito distante Daí o Pedro disse que aqui havia um rei, né? E que eu deveria conversar com ele E falar sobre uma pessoa que destruiu o nosso reino Só que os seus pais não estão aqui, hein? E eu não me sento à vontade de falar contigo Ah, é? Ah, é, isso mesmo Sem problema, se atire, você sabe onde fica a porta, não sabe? Sei, é isso mesmo, assim, tipo Vai meter na cara mesmo que tu é... Que tu é princesa desse lugar? Bom, eu acho que eu sou a princesa, né? Então... Nem precisa ser grossa, assim, Vavá Eu não sou grossa, eu sou fofa Não, vou te dar esse pão Não, tu não é fofa Se tu fosse fofa, tu... Ó, ó o pão, ó Ó o pão Não, Pedro! É pra ela, Pedro! Joga o pão, Pedro Joga o pão Não vou dar pão pra ela, não Aqui, ó Olha o que me dá, ó E essa aí, o que um coelho come? Cenoura Ó, pão, pão Dá cenoura, dá cenoura, dá cenoura Bem engraçadinho vocês, hein? Dá ouro pra ela, ela é rainha! É, pera, pera, pera Dá ouro pra ela Ô, pera que eu quero ouro Obrigado, tô precisando Obrigado Tá, olha só Quando seus pais virem, vocês falam... Opa, subiu no trono, desculpa Desculpa, moça Só eu posso subir Ah, o cara que compra gado O cara que compra gado pode subir no trono Pode retirar Mas, princesa Eu vou falir desse jeito Pode se retirar Ah Ê, não vai vender os gado Cala a boca Otário Tu tem uma bola na tua... Atrás de ti Por que tu tem uma bola? Esse cara é muito trouxa A gente cabeçando tem uma bola Pronto Tá bom, acho que ele foi embora Tá bom, princesa Olha só, eu quero ser teu amigo Vem Eu não posso subir aí É falta de respeito subir aí É, exatamente Tá bom Eu vou ser teu amigo Então me desculpa pela grosseria de início E é isso Então vamos ser amigo? Por que você tá deitado no chão? Porque eu gosto de deitar no chão Tu tem algum problema? É gostoso, ó Tá, vou parar de deitar Parei E aí? Então tá, então peca a minha mão Ê Desculpa Ai Pra que essa agressividade, senhora? Tá, e aí? O que vocês vão resolver? Eu não sei a real Tu disse que o pai dela ia ficar aqui Mas ele não tá aí Sim, e aí? Que hora seu pai chega? Que dia? Que minuto? Que segundo? Sem datas Nossa Nossa, isso é mais Outro reino na falinha Outro reino que vai pro prédio Hã? Como assim? Eu sei muito bem cuidar do meu reino Tá bom? Sabe? Você sabe Mas quem vai destruir, não? Hã, hã, hã Engraçadão você E quem vai destruir? Você? Não Já, explica Vai ser um Um, então É Eu me lembro Ah, é muito complicado dizer pra ti Enfim, o meu reino foi destruído por uma pessoa Muito estranha Hã? Quem? E o seu Eu não sei, não conheço E o seu pode ter chance também de ser Porque se o meu foi Porque o outro também não pode ser, né? Hum Então eu acho que você deveria aumentar os guardas Sei lá Hum, ok Essa é uma guria Ela não sabe de nada Ela é uma guria pequena Lógico que eu sei Eu entendo muito bem disso, tá bom? Tá bom, moça Se você não sabe Eu vivo há nove anos Ah, meu Deus Tchau Tá, olha só Eu vou tentar Tu estuda aqui? Tem algum colégio por acaso por aqui? Não Por que você quer saber? Eu vou entrar no... Porque eu tenho que entrar em algum lugar Eu tenho que estudar Tá, enfim Você é muito ignorante Eu vou embora, tá bom? Você não vai estudar no mesmo lugar que eu, não Mas tem Tá, então eu te vejo lá, tá bom? Pedro, tu vai ter que me matricular no colégio É pago? Lógico Lógico, né? Você acha que a princesa iria... Ah, tá bom É quantos ouro? Não sei Pedro, prepara bolso Por que tu do Pedro? Porque tu agora é... Ah, então quer dizer que você é mamãe dele Ai, que meu tio Minha mamãe morreu cinco anos atrás Obrigado Tá bom Tchau, princesa coelha Deixa sua louca aí Vamos embora Tá bom Vamos aí Olha o cara ali, ó Sozinho Olha o vendedor de gado Ele vai ficar sozinho assim? O que que vai acontecer com ele? Deixa ele Tu acha? Sim Olha a cara de retardado dele Que ele não vendeu nenhum gado Vamos embora daqui Eu acho que tu tem que cuidar dele Não sei, tadinho dele Ele vai miséria E tu é rico, Pedro Sim Olha isso aqui, imagina Dá um pouquinho pra ele aí Nossa, tu é rico muito Meu Deus, né? Dá um pouquinho pra ele Deixa ele fazer A gente não precisa de ti, princesa A gente é rico, só trouxa Tchau Vamos embora Vamos, vamos, vamos Vem, ó Ó, dinheiro pra ti, bolso Muito obrigado Tá Deus te abençoe Tá bom Desculpa Eu acho que tu devia cuidar dele, hein? Tu devia levar junto com a gente, tadinho Olha o tamanho daquela cabeça Ele não vai ter Não vai ter uma cama daquele tamanho Pra ele dormir em casa Que ele não é Vem, eu tenho uns amigos ali na rua Não Vamos com a gente Sério? Sim Tá, então vamos Nossa, a gente parece o bonde dos... Vamos Os bondes dos cabeça Bora Vamos embora Vamos que vamos embora Aí Tá, mas agora você tem que me metrincular no colégio, beleza? Tá, amanhã e depois a gente... De artes maciais Que eu quero ser um ninja Yeah Thanks Tchau.